Deixa eu começar agora com outro caso aqui, da dona de uma loja de roupas que já tá virando freguesa dos bandidos no setor dos funcionários em Goiânia. É mole a gente falar uma coisa dessa? Tá virando freguês de bandido? É que os criminosos invadem em furto o estabelecimento dela a cada 10 dias deste ano. Só na semana passada foram duas vezes. Quem sofre com isso pede reforço na segurança, né, pra região, porque nem com a presença da polícia ali perto, os criminosos estão dando sossego. A coisa por lá tá feia. Uma loja conceito para o público masculino nessa situação. Água caindo, teto e uma bacia parando. Sabe por quê? Olha o teto. A bandidagem não tá dando trégua nessa loja. Eles estão acessando aqui por um galpão que tem aqui ao lado, eles entram aqui pelo teto e aqui eles fazem a festa. Prestem atenção. Somente em 2023, quatro meses, alguém, ou a mesma pessoa, ou várias pessoas furtaram aqui quatro vezes. Somente em 2023. Aí se você for contar os últimos 10 dias, entraram aqui duas vezes. Tá complicado aqui, hein? Bastante complicado. Tem um galpão abandonado ao lado, serve de mocó, a gente pede ajuda, recorre o que pode e eles continuam invadindo. Ó o detalhe, foram 10 vezes no total. Nós estamos aqui na fábrica dessa loja, nós estamos aqui praticamente no centro de Goiânia. Goiânia é uma loja famosa, mas a situação tá terrível. Terrível. O que o patrão fala, a patroa fala? Ela fica arrasada, porque, né, há cada vez uma notícia. Não sabe quanto que vai ser o rombo, né? Tem que dormir pensando o que vai acontecer, que a gente tá totalmente desprotegido. Flagou tudo, né, desde a entrada até a saída. No final ele ainda deu um sorrisinho. Mas gente... É, ele veio, escolheu o que quis, com a ajuda de um isqueiro, juntou tudo na sacola e foi. A polícia já sabe quem é. Sabe, a polícia já sabe. A polícia tá no vácuo e esse bandido, da próxima vez, pode até vir, mas vai ter que pagar peça por peça. Exatamente. Porque senão... Por centavo por centavo. Porque o prejuízo já tá grande. Tá enorme, não dá pra aguentar mais não. Complicada a situação, mas do jeito que tá, não dá pra ficar. Gente, o bandido usa um isqueiro. Vocês perceberam isso? A hora que ela falou, é que eu fui reparar na imagem, que ele fica apertando o tempo todo. Por isso que pisca muito a claridade ali, do que ele tá na mão, porque ele usa um isqueiro pra conseguir, naquela outra imagem fica mais clara. Aí eu acho que ele tá com a lanterna de telefone. Ah, não, é um isqueiro ali também. Pra conseguir enxergar as coisas. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Mas, em tempo ainda, naquela hora que ele tá lá pegando coisa de roupa, de plástico e tudo, mexendo no meio das sacolas, em tempo de ainda colocar fogo no lugar, né? É demais.